O aridão você pode botar em todos os seus aceitamentos. O aridão traz paz. Às vezes a pessoa não sabe, a casa está... briga. Todo mundo brigando. Fio, você descarrega com flor do véio, você passa o aridão na casa só para o aridão pelos cantos? Que é o aridão ralado. Isso bençoa a casa. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve, salve as almas, salve as sete linhas divinas que estão ligadas ao pé do Pai. Salve os trabalhos com a gente. Salve o Oriente. Salve as linhas em Rio. Pai, o Xumaré que faz a mudança, faz ligação. Dourão com a E. Salve todas as terreiras, salve todos os filhos. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim. Seja muito bem-vindo. Você viu que eu já vim falando em São Bartolomeu, né, filho? São Bartolomeu. Ele foi martirizado arrancando toda a pele dele. É por isso que São Bartolomeu, ele tem a... Dentro da Umbanda, ele com o Xumaré, fala que é o santo dele porque o Xumaré é a cobra que troca de pele, né, filho? E por que que eu falo tanto de Xumaré? Porque essas terreiras por aí, o que mais tem que... A função dos seis é fazer a ligação do Orunco Aie. Tem que fazer a ligação do Orunco Aie, senão vocês não vão conseguir encontrar a motivação para continuar nessa vida. E o que que é a ligação do Orunco Aie? É justamente você, na sua terra, ter a mais a certíssima certeza de que lá em cima vocês são uma coisa só. O que está em cima é o que está embaixo. Então não há por que entrar no desespero aqui embaixo, porque lá em cima tem sempre o retorno por tudo. É a compensação por tudo. E a fé é fazer com que o seu corpo esteja aqui no Aie, mas a alma esteja no Orun o tempo todo. Mas vamos lá, meu filho. É interessante, senhor, começar dessa forma, com um tipo de conversa que eu queria hoje. O Xumaré também tem um mistério que, sempre que eu faço o pedido da energia de O Xumaré, eu faço o pedido de renovação de vida. As sete cores do arco-íris, as sete cores dos chakras mais conhecidos, a ligação entre o espírito e a matéria, como o senhor falou, que é o equilíbrio, para estarmos bem andando aqui na matéria e junto à espiritualidade, eu acho que essa é uma das essências que ajudam na questão da renovação de vida com a energia de O Xumaré. Muitas pessoas falam que a cobra é um animal mardito, mas todas as criações de Deus é um animal bendito. As cores dele, do arco-íris, é a garantia da bonança depois de toda a tormenta. Então esse orixá vem sempre trazer a garantia que as coisas vão melhorar. Verdade, pai. Pai, eu posso fazer da seguinte forma. Eu gostaria de comentar primeiro, se o senhor me permitir, se o senhor desse algumas dicas, algumas orientações, porque ainda tem muita gente que acha que sofreu um ataque espiritual feito por outra pessoa, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes é as próprias ações, muitas das vezes as próprias faltas de atitude, digamos assim, junto à espiritualidade, que fazem com que ela se sinta um vazio, ou até mesmo como como é comum dizer dentro da Umbanda, os caminhos fechados. Então, podemos abordar essas ideias hoje? Quando a pessoa fala que o caminho está fechado, ela está ajudando a fechar mais ainda. Eu sempre falo, não pode chegar e falar que não tem dinheiro. Falou isso, você já jogou para o universo. Porque o dinheiro nada mais é do que uma energia. Você tem que encantar essa energia para ela se manter. É que nem saúde. A energia da saúde e a energia do dinheiro é a mesma. Mesmo durante a... Às vezes você está ruim da saúde, mas você tem a certeza que vai melhorar, não é? Mas quem é que fala? Eu não melhoro, não melhoro, não melhoro. Não faz muito tempo atendi uma senhora. Ela chegou na terreira e falava assim. A cada frase que ela falava, ela falava assim. Eu tenho um problema de saúde. Eu que tenho esse problema de saúde. Eu tenho problema de saúde. Cada vez que ela falava isso, ela estava jogando para o universo. Da primeira coisa. E o que acontece? Não faz muito tempo também. Eu tive um caso. Da mulher que largou do moço. E o moço ficou com a cabeça doida. E começou a beber para os cantos. E na bebedeira falava que estava com o espírito. Que era o espírito. Que é o espírito. Que eu vim aqui para destruir ele. Mas não era a consciência dele. Não querendo... Querendo ou não querendo se matar. Então falava que era o espírito que estava querendo matar ele. Tirar as coisas. A pessoa não consegue... Conviver com a própria realidade. Que às vezes é difícil. E ela fala que é a tomada do espírito. É o espírito que está fazendo. É o espírito que está fazendo aquilo. Quando vocês falam assim. Vocês têm medo da pombagira? Vocês têm medo do Exu? Porque muita gente acha que você está andando na rua. E o Exu vai fazer macumba para você. Enfim. Esses espíritos, essas energias. Não faz nada para os outros, não. Para ser feito alguma coisa para alguém. Tem que usar uma energia da divindade. Da espiritualidade e da vontade do magista. Não é? Verdade. Vai dar mão do macumbeiro. E o povo fica passando pelas encruzilhadas. Turpicando em cima das macumbas. E falando assim. Aí vai ter um espírito ali que vai fazer mais para mim. Não tem nada. Ele está numa outra frequência, meu filho. E o que acontece é que as pessoas quando entram na negatividade. Elas entram na frequência. Justamente. É mais fácil falar que foi feito uma macumba. Do que assumir os próprios erros. Mas para isso tudo tem oração. Aquele que não confia na oração tem a simpatia. Aquele que não tem, tem o ebó. Tem de tudo para poder limpar. Fio, eu sempre digo. Com uma foia, uma cachimbada e um ovo, eu limpo o corpo. Com três cachimbadas, derrubo um se for inimigo. Por que a pessoa insiste sempre que está com esses carregos, com uma macumba que o outro é mais poderoso? Você não tem guarda de anjo, não, filho. É por isso. Verdade. Eu acho que todo mundo esquece que tem essa guarda de anjo ou... Não sabe que tem, né, pai? É que nem a desobediência, filho. Você sabe o que é São Gonçalinho? São Gonçalinho é erva? É. Aí você fala, esses dias eu falei de São Gonçalinho, parecia que eu estava falando um palavrão. Eu falei, São Gonçalinho serve para descarrego. São Gonçalinho é para tomar banho. São Gonçalinho é para você colocar na casa toda quando vai fazer uma gira. Aí a pessoa não sabe nem o que é, mas já não vai atrás e fala que ali não tem. Fih, São Gonçalinho não é difícil achar, não. E ela tem o chá dela em tétano verde. Ela só não pode ser usada na difumação. Se você queimar São Gonçalinho, você está virando sua vida contrária. Ela pode estar verde e seca para o trabalho. Quando está seca, pode tomar até o chá. Ela desenframa. Aí eu fui falar do São Gonçalinho. Aí os povos já veem, mas aqui não tem São Gonçalinho. Não pode tomar de arruda. É esse que é o problema, meu filho. As pessoas não querem tomar o remédio que é dado para eles. Às vezes a pessoa não está na frequência da arruda, meu filho. A arruda é pesada, a arruda é forte demais. E às vezes a pessoa precisa de outras ervas. A pessoa não quer escutar. Eu já falei, vou falar 10 mil vezes. A maior difumação que tem é de bagaço de cana, sassafras e ódio de dendê. Gafo de cana, qual é a outra? Sassafrais. Sassafrais? Sassafrais eu não conheço esse termo, pai. Sassafrais é uma... É uma resina. Sassafrais é uma resina. E o dendê, você toca o braseiro, pode colocar, se quiser, folha de bacateiro, folha de goiaba. Folha de abacateiro eu já usei. E folha de goiaba, você faz um descarrego, meu filho. Aí você abre todas as bicas da casa. Você vai abrir todas as torneiras, abrir todas as portas-janelas, todos os armários. Você faz a difumação e já deixa lá fora o bar de água, que na hora que chegar lá fora você joga todo o braseiro na água. É para apagar de uma vez. E depois você descarrega. Mas não é difumação de entrar para a porta, para dentro. É do fundo para fora. Não tem difumação de entrar. Eu costumo fazer a difumação de descarrego, pelo menos fazer a orientação com as ervas que eu acho que é mais simples para todo mundo achar, que é a ruda, a arueira e o guiné. É, também é muito bom. Mas eu vou falar outra coisa. Você acha que Sassafrais é difícil de achar, mas é fácil. Fala depois com o meu cavalo que ele vai te indicar certinho. Outra coisa é o breu branco. O breu branco e o resina de jatobá. Esse é muito forte. Resina de jatobá eu já ouvi falar, mas nunca utilizei. Breu branco eu não escuto esse termo há muito anos. Breu branco é muito bom. O que o pessoal chama esse de... O breu branco chama de améscla. É muito forte para difumação. O povo mais do norte vai saber o que é essa améscla. Interessante. São coisas que... Muita coisa aqui que eu não conhecia. Que legal, pai. Às vezes a pessoa... Para que serve um aridã? Aridã? Aridã eu utilizo ele para alimentar o ori, para limpar também na força de Oxalá. O aridã você pode botar em todos os seus assentamentos. O aridã traz paz. Às vezes a pessoa não sabe... A casa está... Briga. Todo mundo brigando. Fio, você descarrega com um flor do véio, você passa um aridã na casa só para aridã pelos cantos? Que é um aridã ralado. Isso bençoa a casa. É sempre bom ter um aridã ralado dentro de casa. Outra coisa. Quando você vê que está muito carregado, você joga a flor do véio pela casa e de manhã você barra ela. Tira dos cantos, aquilo limpa a casa demais, meu filho. Olha só que interessante. Para quem tiver dificuldade, pode achar a fava de aridã na casa de umbanda por esse nome mesmo. Fava de aridã. Às vezes eles já têm o pozinho dela. Assoprar uma aridã para poder abençoar um fio, um casar, uma casa. Vai entrar numa casa, você vai morar na casa, só para a fava de aridã dentro, para você ver. É uma belezura isso aí. Para trazer sorte. O que a cigana ensina para poder tomar, para trazer sorte? Muita coisa. Acho que o mais básico é a canela. A canela e o pó da noz moscada? Pó de noz moscada, meu filho, é uma belezura. Agora, nessa época, não sei no resto da Terra. Não sei se... Essa época aqui é muita friagem, você sabe, né, Fih? A laranja, para ela dar fruto no maio, no junho, ela começa a dar fruto agora. Aqui na casa do menino está empesteado de cheiro de laranjeira. Eles vão ser levados embora por causa de abeia. Vem muita jotaí aqui buscar o cheiro da flor da laranjeira. Já que você tem que ralhear... A árvore da laranjeira, quando dá muita flor, se você manter todas as flores, ela vai dar muita fruta e vai cair, não vai dar fruto pequeno. Ah, é a poda. Não, mas o ralhear é ralhear a fruta ou ralhear a flor. Depois que a meia veio, as folhas que estão começando a cair, você vai ralheando elas para fazer banho. O banho da flor de laranjeira. Ralhear é tirar justamente o que está sobrando. Entendi, entendi. Aí você vai fazer o banho da flor de laranjeira, toma de cabeça aos pés. Nessa época é muito bom fazer isso. Eu acho que vende até a água de laranjeira já pronta, pai. Ah, é. A água de laranjeira é muito bom. De lavar do ori aos pés e lavar a porta da casa. Verdade. Então tem tanta coisa, tanta coisa de bênção que vocês podem ter, e só não usa porque não quer. Engraçado que o senhor falou isso da água de laranjeira, tem essa função da flor e da folha, mas a casca tanto da laranja quanto do limão serve para descarrego. Serve para descarrego. Serve para descarrego. Então tem muitas utilidades. O limão é de Exu, né, filho? O limão cravo, na sua terra chama limão cravo ou limão capeta? Acho que é limão bravo. Esse é um limão forte. Exu trabalha nessas energias também. Tudo é magia, filho. Mas às vezes eu ensino o povo a usar. O povo fala que não encontra, que não tem, que não acha, que não quer, que não pode. Então fica na sua oração. Mas como eu sempre falo, com uma folha, uma baforada, e o ovo você descarrega. Eu tenho batido muito nessa questão do hábito. Até mesmo meu velho falou para mim que eu tenho que forçar, ajudar mais a todo mundo a criar o hábito da oração. Então, toda sexta-feira agora, eu vou vir com o pessoal aqui online para fazer oração junto com eles. Fih, como que é a oração de um pai de santo quando ele chega na porta do terreiro? Eu vou catar as quartinhas e jogar água lá fora, não é? Essa é a forma da bênção dele. Aquilo ali é mais do que uma oração. Ele não precisa falar. Ele faz. Qual é que é a oração de um pai de santo de manhã antes das seis horas da manhã? Vai para a porteira, vai mascar a semente da... 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 Como é que ela se chama? Da... Pimenta da Costa. E vai mastigar ela com o gin na boca e cuspir para fora e mandar Exu trabalhar. Essa é uma oração. É uma oração que não está falando. É uma oração que está fazendo. É. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que tem da... da nossa religião Umbanda, porque... todo... todo... toda a ação junto à nossa espiritualidade é uma oração feita com elementos físicos. As melhores... é... trabalho de... de limpeza, oração, abertura de caminho é feito segunda-feira. Feliz juro. É quando o povo levanta para trabalhar. É o dia de esquentar a sua porta. É o dia de esfriar a... 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 a rua. É o dia de esquentar os... as rodas do carro. Você sabe o que é esquentar a roda do carro, Fim? Você joga a cachaça. E pedir para o povo da rua proteger. Quando você vai fazer uma viagem longa, você cata a quartinha de Exu e joga na... espalha no caminho, no sentido que você vai sair que você está limpando o seu caminho. e quando você está precisando que trabalhe com comércio, seja lá do que for, logo de manhã, antes do sol nascer, Fim, vai ferver um chá, bota a canela, bota bastante melado nela, suca, o que for, e vai para a porteira e joga na sua carçada, na tua porta. Joga o chá quente que você está esquentando a sua porta. Você traz tudo o que tem de mão. Traz os clientes que você precisa. porque o povo tem muita maneira de esfriar a porta, Fim. Lava, 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 lava e a água esfria. Mas para quem vende e trabalha com venda, você esquenta a porta. Você quer... eu digo uma coisa, pai? Eu acredito que todo mundo que ouviu isso, que o senhor acabou de falar, vai fazer a seguinte indagação. Ah, eu não sou de umbanda, eu posso fazer? Se você tem fé e acredita na sua espiritualidade, você pode, meu irmão, minha irmã. Fim, o chá, quem é que fez o chá? Foi Deus. Ah, Fim. A água, quem é que fez? Foi Deus. Quem é que fez o açúcar? Foi Deus. Uai. E por que que não pode fazer? Sim. Faz a experiência. Que a simpatia é a oração que não se fala. Porque às vezes você está rezando a Ave Maria, rezando o Pai Nosso, rezando aquilo e aquilo. Outro. E não está nem prestando atenção no que está falando. Verdade. Orações assim são exercícios de fé junto à sua própria espiritualidade. Ferramentas para eles te ajudarem. Tem muitos tipos de oração que mais aprisiona do que liberta, viu, Fim? Um dia você vai saber do que que eu estou falando. Posso falar uma coisa de tirateima? Que eu falei até uns dias atrás? Por favor. É, porque que eu... Você já viu que tem padre que nega a santa ceia, né, Fim? Hum. Você chega lá na igreja, se você casou pela segunda vez não pode tomar santa ceia. Se você não é casado na igreja você não toma santa ceia. Se você não está no estado de graça que eles falam você não pode tomar santa ceia. Mas quem é que ensinou até a santa ceia? Jesus. O Jesus. E ele não fala assim tomar e comer todos vós tomar e beber esse é meu corpo esse é meu sangue que é derramado por vós fazer isso em memória de mim e por todos os homens ele não fala por vós e por todos os homens ele está ensinando que numa hora de fazer a santa ceia você exora e aquilo divide com todas as pessoas se você tiver um pedaço de pão na sua mesa com seus amigos com sua sua mulher seus filhos na hora de dividir o pão você está sendo agraciado com a benção de Cristo. então você tem o direito de agradecer o alimento do mesmo jeito é um tal de se senta levanta e vira pra cá e vira pra lá o padre te nega lá dentro da igreja a hóstia porque ele transmutou no corpo de Jesus né não é isso mas dentro aqui ó tudo que é dado de alimento pro ser é Deus e matéria tudo que Deus te proporciona pelo seu trabalho pela saúde pelo seu suor você dividir o seu pão com os seus é a mesma coisa que o padre muitas vezes eu vejo que a igreja não segue só o que está escrito na bíblia ela segue a instituição e a obediência deles é mais seguir a obediência deles mas você também pode ser o seu próprio padre dentro da sua casa meu filho fazer como Jesus fazia é só isso e aí entra o hábito da oração esse o pai quebra o pão e divide entre os filhos ele está fazendo essa é uma oração que não carece nem de falar porque os povo gostam muito de se mostrar ainda mais o povo da aleluia catam vai pros cantos às vezes compram alguma coisa pra comer aí abre os braços fecha os olhos baixa a cabeça fica meia hora ali pra todo mundo ver que ele está orando por aquele negócio tá certo tá mas às vezes um agradecimento discreto sem mostrar pra ninguém também é a verdadeira atitude tem que ser dentro da sua casa e como você age quer dizer eu acho que é o fazer em verdade agradecer em verdade sem visão ou aprovação de ninguém assim mas sim a sua própria e toda comida é santa porque todo esforço pra ter a comida mesmo que você foi lá e comprou ela você comprou ela você teve que trabalhar pra ter que trabalhar o seu suor é santo então aquela comida é santa porque você conseguia a não ser que você foi roubar mas toda comida é santa e ela já é uma forma de agradecer a Deus porque você está sendo mantido graças a Deus por aquele que trabalha e pode pagar pelo seu alimento porque aquele que não pode ele merece a ajuda do próximo verdade é uma verdade tem tanta gente mas se você vai sabe uma coisa é errado você só alimentar a barriga do próximo uma vez duas três dá pra aquele que é coitadinho aleijadinho tá bom aquele que não pode trabalhar tá bom mas você tem que ensinar ele a suar pra poder ganhar o dele porque tem muita gente que encosta meu filho tem muita gente que deixa ele encostado que suar verdade aqui no Rio não sei se em São Paulo também é assim outros lugares do Brasil e do mundo tem um ditado que diz que você tem que ajudar a pessoa a carregar a cruz dela e não carregar a sua cruz junto com a cruz de outra pessoa você pode encher o outro mas você não pode se esvaziar é o princípio da caridade tem até uma ajuda você ensina a caminhar se você pode ter o seu suor pra bater seu pão outro também tem que ter se não ele se encosta é verdade e é interessante de como o mesmo algumas pessoas vendo o sacrifício vamos utilizar essa palavra que é a labuta diária não se importam em se encostar tem gente que consegue viver no mínimo do mínimo né Fias ver que o meu mingau tá bom pra ele mas onde é que faz que tá o mingau então é sempre bom você saber fazer alguma coisa saber se virar pra não faltar esse mingau jamais verdade também não não ia atrapalhar a vida de outra pessoa se encostando é me causou um incômodo sabe pai porque eu lembrei de situações da vida e tanto da minha quanto a do Fernando e de outras pessoas que são queridas também que apareceram pessoas que serviam como parecia um encosto encarnado é Fih eu não sei da vida do ser mas o meu cavalo ele veio de um caminho onde nunca faltou comida na casa graças a Deus mas o que dividia pra um dividia pra cinco Fih ele não era rico nunca foi ele ele veio crescendo aos poucos porque começou a trabalhar muito cedo mas é hoje em dia o povo não quer mais trabalhar meu filho e é uma é uma judiação que às vezes em cidade pequena é outra coisa Fih mas eu vou falar coisa pra você cidade grande farta serviço falta às vezes é a pessoa aceitar uma coisa que talvez ela não queira até conseguir o que ela quer isso isso sim mas não farta serviço às vezes você pode pegar uma coisa mais simples pra garantir o seu mingau amanhã você ter o seu bacalhau não é? verdade é a humildade é a humildade que faz você crescer às vezes pega uma coisa mais simples e vai fazer uma coisa mais simples e depois você chega no seu caminho é uma forma da espiritualidade de enxergar a sua vontade inseguridade grande não falta serviço sobra é preguiçoso mas não falta serviço verdade Fih hoje em dia eu tenho visto muito de vocês que está na dependência dos seus governantes que o governante paga pra pessoa muitas vezes quando ela está passando dificuldade não é Fih? você vai lá e manda pra ajudar a família não é? verdade e o dia que esse dinheiro do governante acabar meu Fih que um dia vai acabar como é que esse povo vai fazer? então eu acho bom o povo se garantir e começar a fazer do limão a limonada às vezes as pessoas talvez não entendam o que essa colocação quer dizer isso é uma palavra de amor de carinho de preocupação pra que haja um bem-estar geral e ninguém digamos assim venha a passar uma dificuldade sem ter um plano de ação pra superar ela porque hoje vocês estão vivendo um tempo de paz Fih imagine um tempo de guerra onde uma batata era comida por dia pra dois dias às vezes então tem que agradecer não pode ser gastão com coisa desnecessária e pensar sempre no dia de amanhã fazer seu pé de meia eu vejo muito jovem que hoje em dia não faz pé de meia o grande problema hoje que eu vejo é que às vezes a pessoa quer ter tanto muita coisa que ela pega ela gasta dinheiro que ainda ela vai ganhar daqui uns tempos pra comprar aquela coisa e ela já tá endividada pelo dinheiro que ela vai ganhar ainda ela já nem ganha aquilo e já quer aquilo isso enfim no meu tempo era assim eu só vou comprar o que eu tiver dinheiro pra comprar ou se se endividar pra poder esperar lá no futuro pra comprar uma coisa é muito arriscado Fih então guarda um pouquinho antes de comprar as coisas e segura essa ansiedade tá com o ovo antes da galinha colocar ele é um problema é pois é é o grande erro do povo ansioso as colocações que o senhor fez até agora nessa conversa pai uma coisa que eu acho interessante é que tudo que foi conversado aqui volta ao começo onde nós abordamos a necessidade de andar bem que é a questão do equilíbrio entre a sua vida na matéria equilibrada e a sua vida já se junta espiritualidade equilibrada isso as duas andando junto da forma que foi independente da religião as coisas tendem a ir bem quando uma desequilibra a outra aí é que dá um problema quando existe desequilíbrio você busca equilíbrio sabe uma coisa que dá muito azar um remédio mesmo que você seja doente não fica com a cara num remédio você tá às vezes você tá olhando pra ele você tá ficando mais doente ainda deixa ele numa caixinha separada organizadinho o remédio que você tem que tomar porque pessoa que espalha remédio pelos cantos fica mais doente ainda porque entra na cabeça dela você é doente você precisa disso você é doente você precisa disso mesmo que seja remédio que toma todo dia deixa numa caixinha e que seu zóio não enxergue toda hora aquela dependência senão você vai ficar mais dependente posso tentar desmembrar isso pai pode da seguinte forma veja se meu entendimento foi correto quanto a essa questão você precisa tomar o remédio todo dia mesmo que independente de qual seja você deixa ele num canto da casa e você não vai prender você mesmo a essa energia de dependência nem a mentalidade de estar doente você tem que trazer a mentalidade pra você e consequentemente a energia de estar se recuperando se tratando pra superar um problema e não a dependência de um medicamento é isso mesmo é isso mesmo senão a pessoa ela fica lembrando toda hora ela fica olhando e fala sou doente e não é isso eu sou filho de Deus perfeito agradeço a Deus que estou curado é assim que eu falo ensino todo mundo sou filho de Deus perfeito agradeço a Deus que estou curado uma hora a cura chega axé é verdade é verdade pai Joaquim uma coisa boa pra se espalhar pela casa é moeda planta coisas bonitas que vão gerar uma energia positiva em você mesmo é casa de macumbeira tudo é macumba né filho você olha um pai da rua olha pro outro lado você vê uma canela olha pro outro lado você vê um terço do outro lado você vê um buda você olha pra todo lado sempre tem alguma coisa é a sua mente trabalhando pela prosperidade verdade e prosperidade não é dinheiro prosperidade é abundância e abundância é de saúde de boa vontade de trabalho de tudo físico, espiritual material, financeiro energético, emocional espiritual tantas coisas que são necessárias que tenhamos abundância é mas agora que eu ensinei o que é arida enfim eu só espero que o povo faça mas também não acabe com todas as aridas na terra né filho que o povo é exagerado uma fava de aridã você passando ela no ralador vai dar pra muito tempo não é meu filho mas amanhã o povo já vai sair comprando tudo porque é de quilo mas se for pra fazer que faça começa a soprar aridã num fio pra acalmar a cabeça o fio nervoso você vai ver que vai funcionar axé pai Joaquim meu pai obrigado pela presença consegui abordar uma boa conversa hoje se eu quer falar de mais alguma coisa e eu não depois eu quero que você me conte as nossas conversas o povo tá gostando posso garantir que sim todo mundo tem quando fala comigo manda um abraço pro pai Joaquim eu falo quando você desejou ele já sabe e seja abraçado sempre esse mês é o mês que vocês vão trabalhar com o ERE né filho o menininho tá doido pra poder eles fazem festinha lá no terreiro do cavalo eles ficam doidos esperando o tempo deles é bom mês de setembro mês de renovação né filho vão deixar São Cosme São Damião quem sabe nascemos semana que vem você já não pode chamar o ERE pra você conversar com ele e as conversas dele é meio bobinhas né filho mas é uma entidade que traz doçura nosso povo ah eu gosto muito eu acho que a gente devia tentar chamar ele mais vezes mas aí depende do Fernando mas eu gosto muito de conversar porque é uma é uma pureza que na rotina de vida que a gente tem quando vem uma energia de pura numa conversa dessa faz muito bem pra gente é mas então deixa o moleque vir próxima vez que vocês vai fazer aí vocês conversam mais ele tá certo pai tá bom meu filho tá ótimo muito obrigado eu deixo minha paz minha proteção minha bênção pra todos os filhos que tá presente tá na cena ausente com Deus me vim com Deus me vou e uma boa semana pra todos os filhos e aí tchau Legenda Adriana Zanotto